Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Joseph Hoser, ele lá direto da Holanda e a gente aqui do Brasil. Ele vai estar falando sobre autocura dos efeitos nocivos do metal mercúrio em nossos corpos. Então vamos aguardar o nosso querido Joseph Hoser, para que ele possa estar compartilhando toda a sua luz nesta tarde tão especial aqui, super agradável, 25 graus aqui em São Paulo. Oi Patrícia, oi os nossos amigos aí, Márcia que estão todos com a gente, Mônica Girassol, querida. E eu quero convidá-los nesse domingo, dia 17 de março, das 14 às 18 horas, no Zoom. Vai haver uma vivência imperdível com o Joseph Hoser, criação da lei da dissensão, cajado mágico e limpeza do metal mercúrio, tá bom? Em todos os corpos. Das 14 às 18 horas, no Zoom. A inscrição é 250 reais, você pode dividir em duas vezes. O princípio da não dissensão é o princípio de uma consciência de não conflito dentro de si. Ou seja, você encontrar um estágio de harmonia interna, de paz interior. Então, vamos aguardar aqui o querido Joseph Hoser entrar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde tão agradável aqui de São Paulo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Hello, querida. Ele já tá? Cadê ele? Não estou vendo. Ele precisa pedir para falar, porque eu não vejo o nome dele em lugar nenhum, para eu poder apertar aqui e colocá-lo no ar. Ele já entrou aonde? Só se foi junto com outras pessoas. Você pode pedir para ele pedir para falar? Que ele não tá aqui nem na minha lista de seguidores que estão no ar ao vivo. E também não tá aqui para quem tá pedindo. Ok, aqui. Joseph Hoser começou a seguir você? Como assim? Por quê? Ele tá num outro aparelho? Provavelmente. Vamos ver aqui. Come on, everybody. Vamos lá. Para entrar, porque eu não tô conseguindo colocar ele no ar. Não tem nome dele em lugar nenhum. Só tem ali que apareceu agora que ele começou a me seguir. Ele deve estar com um aparelho novo, né? Porque ele já estava. Ou ele mudou de endereço? Joseph Hoser. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele se mudou alguma coisa. Joseph Hoser. Yes, é o mesmo. Tá certo. E aí? Vamos ver se a gente consegue aqui digitar o nome dele. Joseph Hoser. Gente, eu não tô entendendo o que eu não consigo colocar. Vamos ver. Anotei. Convidei. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. How are you? I am good. And how's everything in Brazil? Everything is fine. Everything is fine. I cannot see you, but I know you are there, because I can feel the energy. I can sort of see me. Maybe it's the way the light is. It's okay. No problems. But we are live in the air, so thanks so much for being with us. Okay. Good. And I'm ready to translate. So I already invited the people for Sunday, but if you want to say some words about it, I'll be happy to be translating. Oh, just for Sunday, it'll be quite interesting. I'm going to be working, and we're going to do that today with the principle of non-dissension, which is a principle of consciousness of non-conflict within oneself. We'll create a magic staff and then work with clearing out the silver, quicksilver frequency, which seems to be very significant. So that's... Okay. No domingo, vai ser uma vivência bem interessante, onde as pessoas vão aprender a criar um cajado mágico e ter a consciência do não-conflito dentro de si. É o princípio universal da não-dissensão. Então, é domingo, dia 17, das 14 às 18 horas, no Zoom. A inscrição é R$250, você pode dividir em duas vezes, conversa com a Super Liza no WhatsApp da Pax, certo? E também ele vai estar falando e fazendo a limpeza da frequência do metal-mercúrio nos corpos físico, mental e emocional, que é o que ele vai fazer hoje aqui também. Ok. Ok. Interesting. Anyways, I look like a ghost, but we'll have a welcome in introductions and vocations. Let's be grounded, aligned, and centered. One with our higher selves, subconscious self. Let's higher selves merge, be connected. Ourself with a plan, the sun, the moon, the cosmos, call on time, magic, guides, spirits, energy's greatest memory. I'm calling it healing, healing, healing purpose, healing purpose, calling the log race. Give yourself a deep breath. Vamos respirar profundamente. Ele fez uma invocação para centrar, aterrissar todo mundo na mesma frequência. Ok. And now the prayer, which will be St. Teresa's Prayer. E ele vai fazer a oração de Santa Teresa. May today there be peace within. May we trust our highest power that we are exactly where we are meant to be. May we not forget the infinite possibilities that are born of faith. May we use those gifts that we've received and pass on the love that's been given to us. May we be content knowing we are children of God. Let his presence settle on our bones and allow our soul, the freedom, to sing, dance, praise, and love. It is there for each and every one of us. Ok. Deep breath. Respirando profundamente. I'm going to request any magic to set up individual magic circles around each person. Now, he's going to be invocating pelos círculos mágicos individuais ao redor de cada pessoa que está nesta live ao vivo. E depois também, quem for assistir, também vai receber essa irradiação. And a metaphysical magic circle around the entire group. E também, ele está colocando um círculo mágico ao redor de todo o grupo. Let us be grounded. Let's say hello to the center of the planet. Request the consciousness of the planet to guide each of us with a grounding. Vamos estar centrados, ancorados na energia da nossa alma e aterrados na sintonia da Mãe Terra. Let's ground with the elements, fire to the right, water to the left. Earth behind, air in front, Akashic in the center. E nós vamos agora invocar pela energia dos elementos da natureza, fogo, terra, água e aterrados. E nós estamos agora aterrando na energia de todos os nossos campos áuricos. Vamos estabelecer um campo de força ao nosso redor. E vamos invocar para um campo de superproteção de luz ao nosso redor. Então, permita-se respirar profundamente mais uma vez. As a focal point in a hypercosmic cross, be in your threefold center. E como um ponto focal, visualize uma cruz que está bem na sua frente. E vamos equilibrar nossas auras de cima a baixo, da direita para a esquerda. Não existe mais desequilíbrio, nem dualidade, nem separação. E nós vamos invocar pelos seres que usam a canção, a música, para que possam limpar e purificar as nossas auras e os nossos corpos. E isso vai levar alguns momentos. Agora, ele vai fazer um pequeno ritual para dissolver todas as máculas com o que está errado. Ele está invocando por toda a hoste celestial para que possam limpar e purificar as mãos com o que está errado. Ele está invocando por toda a hoste celestial para que possam limpar e purificar as mãos com o que está errado. Ele está invocando por toda a hoste celestial para que possam dissolver através das suas espadas e através dos seus cajados e das energias de luz. Tudo o que não esteja em concordância, em harmonia, em equilíbrio e não seja do interesse individual de cada um de nós. Ele invoca pelos seres da mais alta magia para que possam purificar e transmutar todo o lixo. E neste momento ele invoca pelo poder do exorcismo para todas as entidades e energias que são mais baixas e que estão esgotando a nossa irradiação e a nossa energia. Que não nos servem para que possam ser retirados e transmutados agora. Ele invoca pela lei da unidade para que possam purificar os nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Invocando pela lei da unidade para que possam purificar os nossos corpos físicos, mental, emocional e espiritual. Invocando pela lei da correspondência. Invocando pela lei da correspondência. E a lei da unidade do eu superior, do eu sou o que eu sou. E agora ele invoca pela luz e pelo poder de Deus para que todos os seres do macrocosmos possam estar dentro do nosso círculo que é o microcosmos E ele invoca pelo poder do Sol Dourado para que possa nos preencher do alto da cabeça até a ponta do dedo do PEC E ele invoca pelo poder do Sol Dourado E também que preencha todo o nosso campo áurico acima, abaixo, dos lados, na frente e atrás E vamos respirar profundamente algumas vezes Conforme nós entramos na energia da ressonância de trabalhar a lei da não-dissensão que significa termos a consciência de trabalhar no nosso eu superior sem conflitos Dissensão, o princípio da não-dissensão Ela é uma energia Isso é uma energia transcendental que não existe no mundo da dualidade Está além da nossa compreensão E conforme nós elevamos a nossa vibração nós emergimos com outras pessoas nesse princípio da não-dissensão nesse princípio de uma consciência una sem conflito Não existe conflito no mundo superior mas existe conflito no mundo relativo E se nós univirmos os princípios universais estaremos permitindo que eles atuem nos nossos corpos e nas nossas energias Na realidade nós sempre dizemos que viver nesse mundo da dualidade é um mundo difícil e de lutas Mas quando nós estamos em paz e retornando a esse princípio de não-dissensão de uma consciência de não-conflito nós ficamos e mantemos a nossa paz e vivemos assim Vamos respirar profundamente Nós vamos agora invocar por esse conceito e princípio de não-dissensão para cada um de nós Vamos permitir que essa energia atue no nosso corpo etéreo E agora nós estamos viajando na ideia que nós estamos encontrando com o grande espírito E nós vamos agora nos sintonizar com o princípio da não-dissensão o princípio de uma consciência de não-conflito Então nós vamos também nos sintonizar com o nosso corpo sendo uma nova irradiação como um vidro Respire gentilmente e experiencie aquilo que você está sentindo And as we're attaining the idea Conforme você se sintoniza no seu interior você vai sentir uma sensação de calma Justamente porque você está se alinhando com esse princípio de não-dissensão O princípio da consciência de não-conflito interior Agora vamos voltar à atenção Ancorando a nossa energia no nosso corpo etérico E agora nós entendemos que o princípio do conflito não existe E que nós estamos cada vez mais próximos da nossa calma interna Então nesse momento ele está invocando pelos anjos da mais alta magia Então ele invoca por esses anjos da mais alta magia para que possam trazer o símbolo apropriado Para atrair toda a nossa calma e o princípio da não-dissensão E uma consciência una Nós vamos pedir que esse símbolo que nós estamos recebendo Possa estar sendo colocado dentro de nós Para que ele se fortaleça e ali fique Isso vai levar alguns minutinhos Então vamos manter a calma, o silêncio e respirar profundamente Então vamos ter a calma, o silêncio e respirar profundamente Ele está divulgando com todas as pessoas que estão aqui ao vivo E ele está sentindo uma grande liberação, uma grande limpeza de energia Desde o chakra coronário no alto da cabeça Até o primeiro chakra na base da coluna Aquele que, o chakra que nos centra, que nos aterriza Na energia do centro da mãe técnica Então vamos fazer um comentário Obrigado. Very simply, this concept of the principle of non-dissension means that you extend so much positive extension of spirit or ki that no negative spirit or energy will enter into you. So, the more positivity you extend, like a flow of clean water coming out of you, the less able is any dark water able to get into you. Então, esse princípio significa, o princípio da non-dissensão, que quanto mais energia ti, você emana, quanto mais energia positiva você traz na sua vida, nos seus pensamentos e ao seu redor, menos influência vai ter a carga negativa ao seu redor. Então, agora ele vai invocar pelos anjos da mais alta magia para que tragam esse princípio da non-dissensão a cada uma das nossas consciências. Permita-se sentir que você está relaxado dentro do seu corpo. Permita-se sentir que você está relaxado dentro do seu corpo. Permita-se sentir que você está relaxado dentro do seu corpo. And as this universal law is activated, experience your experience, you may feel things becoming quieter inside you, a feeling more space around you, a feeling to be more easily just in the present moment, some more quietness in the head. Conforme essa lei universal está sendo ativada, você vai sentir mais quietude, mais calma e vai sentir mais espaço ao seu redor. Então, permita-se experienciar esse sentimento agora de tranquilidade. Então, permita-se entender que você está relaxado dentro do seu corpo. E aí, se você está ativando dentro do seu corpo. Se você está ativando dentro do seu corpo. Então, permita-se tomar um corpo. E aí 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 E agora veja como você se sente, o que está acontecendo agora. Obrigado. Obrigado. Permita-se respirar profundamente. O seu corpo, você vai sentir que está mais relaxado agora. A sua mente está mais quieta. E a minha experiência aqui continua a melhorar, então dá um pouco mais tempo. Então, nós vamos ainda ficar um tempinho em silêncio para que nós possamos sustentar essa sensação de calma, de paz interna daqui para frente. Então, uma vez que algum evento ou qualquer situação te incomoda, apesar de ter acontecido no passado, ele ainda existe no presente. E é essa conexão e essa consciência que nós precisamos entender para não permitir que isso não nos avale mais a partir de agora, no momento presente, para que nós possamos manter a nossa tranquilidade e a nossa paz interior. Nós estamos trabalhando no princípio de não dissensão, que é o princípio da consciência, da unidade, do não conflito interno. Mas ele parte do princípio de estar trabalhando uma energia que não foi curada, que nasceu lá no passado. Então, conforme isso está acontecendo, estamos mantendo a nossa mente calma e tranquila. Ele quer falar sobre o nosso corpo ser um veículo de vidro. O corpo de vidro significa, é um princípio que diz que quando você é uma pessoa transparente, verdadeira, pura, cristalina, qualquer carga negativa, qualquer disfunção que venha na sua direção ou esteja ao seu redor, não vai te tocar, não chegará até você. É um conceito simples, mas não é tão fácil assim ativar esse conceito. Nós vamos agora invocar, então, para que todos nós que estamos ao vivo aqui na live, depois quem vai estar assistindo, que nós possamos ser transparentes, seres humanos transparentes, cristalinos. Então, nós vamos perceber que no nosso corpo, nós vemos luzes, nós vemos cores, nós vemos imagens, que na realidade refletem a nossa pureza, a nossa cristalidade, a nossa cristalidade, a nossa transparência. Eu vou me convocar por todos os anjos da mais alta magia para que ativem esse princípio da não-dissensão em cada um de nós, o princípio da consciência una e não admite conflito interno. E aí E aí E aí E aí E aí E permita-se respirar profundamente e experienciar tudo aquilo que você está sentindo agora. E eu vou usar a principle, a universal law de non-descension e a body of glass e a timeline para fazer uma cura sobre a nossa vida. Neste momento, nós invocamos pelo princípio da non-descensão e pelo poder do nosso corpo e de vidro cristalino e transparente, para que possa operar curas na nossa vida e nos nossos corpos agora. Então, vamos criar uma linha do tempo desde o momento que nós fomos concebidos até a nossa idade atual, o momento presente. E vamos dividir essa linha do tempo em cem passos. Permita-se que os anjos da mais alta magia coloquem essa sua energia e seu corpo no momento presente. E nós invocamos pelo princípio da non-descensão e pelo nosso corpo no momento presente. Nós invocamos pelo princípio da não-discensão e pelo nosso corpo cristalino e transparente para que possa trazer para o momento presente tudo aquilo que nós merecemos. E vamos dar um passo para trás. Outro. E mais um passo para trás. São dois passos para trás. E nós pedimos que esse princípio da não-discensão opere milagres nessa situação. Então, na realidade, nós vamos retornando até o número 100 e o nosso corpo de vidro, o nosso corpo transparente, vai dissolvendo tudo o que não serve mais. E então, os anjos da mais alta magia ativam essa lei do princípio da não-discensão, do não-conflito interno. Ok, então agora três. Agora o terceiro passo. Quatro. Cinco. Seis. 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 Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Ten. Dez. Give yourself a deep breath. Respire profundamente. A few deep breaths. Comece a respirar mais profundamente. Experienciar o que está acontecendo com você e qual é o seu estado de espírito nesse momento exame. E aí, dez. Eleven. Onze. Twelve. Doze. Treze. Treze. Quatorze. Quatorze. Fifteen. Quinze. Sixteen. Dezesseis. Seis. Seis. Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. 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 Dezeinone. 20 20 Dê um pouco de respiração e, novamente, respira profundamente Veja como você está se sentindo Sinto que todo o peso está sendo limpo, purificado 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 30 30 30 Deep breath Check how you're feeling Respira profundamente Veja como você está se sentindo 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 37 38 38 39 40 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 44 40 40 40 43 40 43 40 40 40 40 40 48 10, 50 49, 50 2 deep breaths profundamente 51 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Again, tune in, experience your experience, your state of being De novo, verifique como é que você está se sentindo, respire profundamente 61 62 62 62 3 4 4 5 65 65 6 6 7 7 69 69 69 70 70 Give deep breaths and tune in Respire profundamente e sinta como você está 71 72 72 72 3 4 5 5 56 6 7 7 7 7 7 7 79 9 80 80 80 Respire profundamente e veja como você está se sentindo. 81 81 81 82 80 80 2 40 60 80 80 20 20 em 20 어차피 Respire profundamente e veja como está se sentindo. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 99, 100, o que completa todo o nosso círculo neste momento, os passos que demos. Allow yourself to have a few deep breaths and check how you're feeling right now, what shifting is happening within you. Respire profundamente e cheque quais são as mudanças que estão acontecendo dentro de você. We can now dissolve the body of glass. Agora nós vamos dissolver o nosso corpo de vidro. And we can dissolve the timeline. E vamos dissolver essa linha do tempo. E vamos unir os nossos cólicos, mente e espírito. Tudo fortalecido no campo unificado da nossa presença. E vamos equilibrar a nossa energia, a nossa frequência no centro de luz da Mãe Terra. E vamos equilibrar as nossas auras e as nossas energias. Agora, coloque uma cruz no seu ponto focal no terceiro olho. E também ative a sua chamatrina no coração. Vamos invocar pela lei da presença. Vamos invocar pela lei da presença. Vamos continuar respirando. Ops. Whatever you do, it's key breathing. And we'll commence breathing with an exhale. Mantém a sua respiração. Inspire e expire. Inspire e expire. Tchau. 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 Keep breathing, inhale. Respira, respirar, respirando profundamente. Breathe naturally. Respire naturalmente. E nós vamos completar esta atividade nos preenchendo no grande sol dourado. Esse grande sol dourado está acima da sua cabeça. Traz toda a energia e a essência que está disponível nos universos para a tua existência agora. Unificando e elevando a nossa vibração. Do alto da cabeça até a planta do pé. Extend out, both below, front, back, left, right. A lei da correspondência preenche todo o nosso corpo físico, mental, etéreo e espiritual. Todos os nossos guias espirituais, anjos e seres da mais alta magia e todos os grandes seres de luz estão conosco. E sempre vamos guiar nos caminhos da visão. Vamos nos conectar com os grandes guardiões do nosso registro acássico para que nós possamos liberar aquilo que nós experimentamos hoje e também em outras vidas passadas. Para que nós possamos ter visões enquanto nós estivermos dormindo e sonhando. Closing prayer, peace in the heaven, peace in the waters, the herbs, the plants, the trees full of peace. God is a peace for everything in the earth is pervaded by peace. May this universal peace enter our souls and being a peace, peace, peace be unto us all. Amen. E com isso, nós completamos. Ele invocou a oração pela paz na terra, no céu, no horizonte, em todas as energias. E assim nós completamos a irradiação dessa vivência maravilhosa de autocura com o querido Joseph Hoser. Nesse domingo, dia 17 de março, das 14 às 18 horas, no Zoom, a vivência, a criação da lei universal do princípio da não-dissensão, o princípio da consciência una de não-conflito, criação de um cajado mágico e limpeza das questões relacionadas à frequência do metal mercúrio no corpo. Inscrições com a Super Liza. Joseph, thank you so much. Many, many blessings, ok? Time is up. Thank you. Ok. Bye-bye. Ok. Gratidão. Namastê, família Pax. And thank you everybody for coming. Bye-bye. E muito obrigada a todos vocês por estarem conosco. Thank you. Gratitude. Ok. Bye-bye.